Galera, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock, mas eu tô na melhor Adam de Boku no Hero. Sim, eu tô aqui na melhor Adam de Boku no Hero, galera, e hoje eu vou fazer um Minecraft más. Como funciona o Minecraft más? A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível. E depois eu vou tirar um PvP, onde o pau vai entourar, a gente vai sair na porrada, e quem vence o melhor. E hoje eu tô usando a melhor Adam de Boku no Hero, na minha opinião. Sim, mano, é bem raro fazer alguma coisa de Boku no Hero, porque eu acho que a galera do canal não curte muito. Mas essa daqui é a melhor Adam de Boku no Hero, na minha opinião, e eu tava com muita vontade de jogar e gravar ela. E hoje estamos aqui na Adam de Boku no Hero. E bom, pra participar aqui nesse vídeo, eu chamei dois amigos aqui, mano, que primeiramente é o Maicon. Fala aí, Maicon. E aí, mano? Mano, você é skin do... Mano, é skin do Dabi? Do Dabi. Aham. Então tá, né? E tô com o Rhinos, fala aí, Rhinos. E aí, de boa? Não, vocês sabem o que vai acontecer aqui hoje? Não sei. Ó, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois vamos tirar um PVP. Só que antes de tudo, vocês têm que selecionar se vão ser herói e vilão. Então, bom, eu sou herói, né, velho? Toma. Cara, você é vilão. Você é vilão? Eu sou vilão. Ixi, dois vilões e eu herói? Ih, rapaz. Ô, já ganhei uma... Eu ganhei uma Kirk boa, peguei a Dark Shadow. Na real, ela não é boa, mas... Tá, é melhor do que vocês que começam sem Kirk. Então, bom, galera, tá valendo os 10 minutos. E quem tenha mais sorte, mais sorte não, né, que vença o melhor, galera. Bom, eu conheço já essa Adam... Não, Michael, não é você, velho. Eu já joguei essa Adam, não sei se vocês já jogaram. Então, se vocês não tiverem jogado, eu tenho um passo à frente de vocês, velho. Pera. É. Não. Vocês não jogaram Adam? Não. Não. Ah, velho, que triste, mano. Fico triste por vocês, galera. Mentira! Então, beleza, então, galera. Eu não sei se vocês já jogaram, não lembro. Na real, nem escutei. Vocês jogaram essa Adam ou não, galera? Ai. Não. Não jogaram, então tá bom. Mas vocês manjam jogar? Vocês sabem de alguma coisa dessa Adam? Ah, eu vi em alguns vídeos. Você viu em alguns vídeos? Cara, mano, eu não peguei pilhagem, velho. Que bosta. Ah, é? Fico triste por você. Você tá triste mesmo ou você tá sendo falso? Sei não. Depende. Então. Beleza. Mano, cara, eu abri todas as luck blocks e eu acho que eu não vim com sorte, velho. De verdade mesmo. Cara, eu tô vendo aqui. Eu tô colocando minha armadura já. Ah, eu já vim com armadura, né, cara? Cara, que coisa boa. Bom, eu tenho pilhagem, galera. Ah, não. Eu tenho pilhagem. Nossa, minha espada tá muito OP. Nossa, nem eu sabia disso. Caraca, minha espada tá muito OP, velho. Beleza. Mas é bom pegar isso aqui. Bom, mas tem armadura de diamante? Tenho. Por quê? É. Você também tem armadura? Nelerite. Nelerite? Ah, nice, nice, nice. Ah, você tá bem então. É zoeira? Aham. Ah, tá. Bota um diamante aqui. Ah, tá bom, né? Cara, eu já quero ver um negócio que eu quero juntar aqui. Putz. Ah, na real. Eu preciso, sabe do quê? Eles acham o All Might, mano. Pera, faz isso aqui. Safe. Bora junta. Onze. Tá bom, onze. Não é muita coisa, não. Ninguém pegou copy? Não. Não. Tô sem. Beleza. É, essa espada é boa. Tá. Vou pegar bastante treino. Cara, vamos fazer um esquema? Ah. Vocês são vilões, né? Uhum. Vamos fazer que vocês só podem usar Crick de vilão? Bora. Eu acho que vai ficar mais legal. O que vocês acham? Pensei agora nisso. Acho que vai ser legal. Falando nisso, vocês sabem qual Crick são os vilões? Acho que é a One for All e a do W, né? É, tem a do W, tem a One for All. Ah, sei lá, mano. Ah, sei lá. Faz o que vocês acharem bom, mano. Sei lá. Nem eu sei o que eu vou fazer, velho. Poxa, mas por que tá assim dividido? Nem eu. Ah. Tá, aconteceu alguma coisa que eu não tô entendendo o que aconteceu. Mas enfim. Eu preciso achar um All Might, velho. O Mobi tá me batendo de longe. Por quê? Não sei não. Meu Deus, esse All For All é muito caro. É quanto? 64 de força física. Nossa, é muito caro. É caro, é caro. Ué? Ah, o One for All também. Deve ser melhor aqui. É 64 de força física. Ô, Crazy. Oi. Eu derrotei um All For All aqui e ele não droppou nada, velho. Fico triste, Michael. Fico muito triste por você, velho. Cara, eu tô pegando muito TP, mano. Vocês não tem noção. Cara, eu vou ter que formar, tipo, uns dois packs de TP, velho. Tipo, dois packs mesmo. Eu não sei se pilhagem tá funcionando aqui nessa addon, velho. Se tá funcionando pilhagem nessa addon? Tá, tô com... Droppou, eu vou te sair do dinheiro. Ah, nossa, e um só? Aham. Então tá funcionando é muito, velho. Tá, poxa. Mano, quantas de força física vocês têm aí? Nenhuma, eu acho. Nenhuma? Caraca, velho. Então... O que você vai fazer, Michael? Eu achei que eu vou fazer o All For All. E você não tá pegando força física? Mas eu não sei onde que... Qual mob que droppa a física? É o treinamento, cara. Eu tô ajudando vocês, né? Ah, é o treinamento. Sim, é o treinamento. Beleza, então... Aí, ó, você viu? Eu também ajudo, né, velho? Verdade. Valeu, Crazy. Ó, tamo junto, cara. Vamos ver aqui. Onze. Aí. Tá. Mas eu adventrei. Ah. O que tu acha de fazer um time contra o Crazy? Ele é oralho, mano? Descara, mano. Ajudando o vilão. Esse que é o problema de você ajudar vilão, galera. Esse é o problema. Você ajuda vilão, olha o que acontece, ó. Beleza. Cara, por algum motivo eu não tô conseguindo juntar a minha força física, velho. Calma. Vamos ver se aqui junta. Ó lá, não tá juntando. Vamos botar o Crash. Ficou triste, Crazy. Minha força não tá juntando, velho. Caraca, que bug, mano. Tá, não quero saber, mano. Se minha força não estiver juntando ou não. Vou continuar derrotando esses bichos aqui, velho. Porque, meu Deus do céu. Mano, eu vou spawnar. Mano, olha o tanto aqui que eu tô spawnando, velho. Nossa, a galera do meu vídeo aqui tá vendo demais o tanto que eu tô spawnando, velho. Caraca, velho. Mano, meu bagulho não tá juntando. Ah, juntou. Caraca, velho. Bom, nice. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. A gente tem cinco minutos, tá? Só? Sim. Não, só não. Já passou cinco minutos. Bom, cinco minutos nessa área não dá pra fazer muita coisa, velho. Tipo, muita coisa mesmo. Vamos ver. Quer dar mais um minuto, não? Ah, não. Ih! Ixi! Cara, finalmente consegui comprar, velho. Pronto. Tô oniforal. Ai, velho. Calma. Desativa. Tá. Tava com duas cliques ativadas, mano. Aí eu, óbvio, vou tomar dano. Cara, eu tenho que ver, sabe pra quê? Pra upar minha oniforal, velho. Que é oniforal, upa. Então, bom, eu quero upar minha oniforal, velho. Pera. Ah, tô com fome. Tá, tá ali minha carinha table, velho. Cara, espero que seja, mano, de boa pra upar. Na real, acho que não vai ser nada de boa pra upar essa oniforal, velho. Tipo, certeza que não vai ser nada de boa. Ah, mano, deixa eu ver. Dark Shadow, oniforal 2. Ah, velho. É mais ou menos tranquilo, velho. Ô, Três, e tem como upar a oniforal, ou não? Eu não sei. Equipa ela. Quanto de vida você tá? 80. Não, já é o limite. Beleza. Deixa eu ver o da Quick. Vai pegar o da Quick? Ah, velho, que bosta, mano. Ah, o ruim que é oniforal dá dano, velho. Ah, acho que já tô pronto, velho. Eu fico tomando dano. É, você tá pronto, mas eu ainda tenho 4 minutos aqui pra ficar forte, né? Fico triste por você, Crazy. Por que você tá triste? Eu não tô triste? Não sei, né? Eu acho... Vai perder o da Quick pra mim? Nah. Tá confiante assim, Michael? Qual for onif, né? Muito forte. Quase eu tomo a might. Quase, né? Então, você tá usando a One for Onifor, né? Eu tô usando a Creek que derrotou ele. É. Entendeu? Sabe o que eu falo pra você, Michael? O quê? Fico triste, né? Roubou minha frase, Crazy. Da onde você tirou essa frase aí? Vou ouvir você falando, né? Ah, então você roubou de quem é a frase. Não é eu que roubei essa frase. Você que roubou minha frase. Viu? Tá vendo aí, ó? Claro. Você vê, tá vendo, Rinos? O cara do seu time aí, velho. Beleza, nice. Pode ver, né? Mano, por algum motivo, algum raio, eu não tô entendendo por que não tá juntando essa bosta, velho. Mas, enfim, eu acho que é assim. Mais assim. Beleza, cadê? Pronto. One for Onifor nível 2. Nice. Cara, eu tenho exatamente dois minutos e meio pra fazer o One for Onifor nível 4 pra bater de frente com vocês, velho. Dois minutos e meio. Ô, o Cri. Oi. Me doa dinheiro? Não. Cara, você é vilão, cara. Guarda esse dinheiro aí. Oxi. Oxi. Tá, cara folgado, velho. Me doa dinheiro. O cara é vilão, mano. Ele é do mal. Vou doar dinheiro pra quê? Pra você querer me matar depois? Então, vilão, cara. Vilão. Como assim, velho? Pra que eu faria isso? Eu não sou burro, mano. Pronto. Nice. Cara, eu acho que eu já vou tá com a nível 2, mano. Certeza. Vamos ver. Mano, um pack. Se um pack eu não conseguir pegar o 8, velho. Mano, eu peguei 7. Que mentira, velho. Que mentira. Tá, joga isso aqui fora que eu não vou usar isso. Joga isso aqui fora que eu também não vou usar isso. E safe. Mano, eu não tô conseguindo junt... Cara. Pilha 6. Eu não tô conseguindo juntar, mano. Que bosta, velho. Junta. Aí, juntou. 6. Oh, crazy. Oi. Oi. E eu que achei uma espada de pilhagem 3 largada no chão. Nossa, quem deixou uma espada de pilhagem 3 largada no chão? Bom, você acha uma espada de pilhagem 3 quando tá faltando 1 minuto e meio, velho? Eu fico... Então, eu fico muito triste por você, cara. Porque, tipo, falta 1 minuto e meio. Você acha que tá faltando 1 minuto e meio, velho? Ah, eu tô pronto. Quase pegando minha crit. Então. Você ainda tá sem crit? Eu já peguei, sabe? Mano, eu tô ficando muito bolado. Mano, eu tô ficando muito bolado, velho. Tô ficando muito bolado. Tô ficando muito bolado. Não tá juntando essas merda, velho. Boa. 3, o quê? Nossa, eu ia dar... Mocodinho. Deixa eu só fazer um teste. Pode ir, ventre. Deixa eu fazer um teste. Adventre, tem uma coisa pra te dar, mano. Ah, velho. Muito boa. Quando for ao 3. Ah, sério, velho? O quê? Nossa. Caraca, eu fiz a maior bosta da minha vida, velho. Tá, eu troco o TP2 pra vocês evoluírem o Assassin's Creed por TP1. E aí? Minha coisa que nem evolói. Evolói? Nem evolói? Ah, eu falei errado. Falaram. Burrão. E aí, galera? Mano, faltava alguns segundos, mano. Vamos dar só dois minutinhos a mais aí, galera. Que eu fiz o bagulho errado. Tá bom. Na moralzinha, velho. Eu tenho pena de tu, Crazy. Ah, você tem pena, mano. Mano, é sério. Você vai fazer isso pra perder, você tá ligado, né? Puxa, pode vir. Ah, mano. É sério, Michael. Mano, você vai ser o primeiro, mano. Você vai ser o primeiro que eu vou derrotar, Michael. Eu juro, velho. Tu vai ser o primeiro, mano. Agora faz assim. Assim. Nice. Cadê? Boa. Agora vamos ver só como faz a última. Vamos em foral. Level 3. Level 4. Nossa, mano. É, velho. É um pouco dificinho. Na real não é difícil não, galera. É bem fácil. Mais um minutinho e eu consigo terminar o que eu tô fazendo, mano. Mano, mais um minutinho, velho. Mano, eu tô insano pro PVP, velho. Aí, galera. Acho que já passou dois minutinhos aí. Vamos deixar o PVP on? Bora. Cara, mas antes de tudo... Eu não vou atacar vocês ainda. Só vou fazer uma coisinha. Que é isso. Nossa. Nice. Beleza. 4. Mano. Eu tô com o Crick ativado. Tô. O que é meu negócio de desativar Crick? Eu não tô conseguindo desativar minha Crick. Mas, enfim, galera. Bom, o PVP tá on fire, mano. Ih, rapaz. Tá on firezaço, mano. Calma. Nossa, agora eu bato de frente com vocês, galera. Eu bato muito de frente com vocês aí. Beleza. Cadê você, Michael? Eu sei que tava falando bastante. Deixa eu ver quantos de dano. Nem que eu ator. 10. Vou usar isso. Cara, eu não vou usar a espada de fogo porque ela é chata. Então vou usar essa daqui de 10 de dano. Beleza. Mano, eu tô voltando pro spawn pra lutar com vocês, velho. Pior coisa que vocês fez na vida de vocês se eu deixar eu virar o One for All, velho. Não, é o One for All, né? É o One for All. Cara, eu me perdi. Cadê o spawn, velho? Ah, tá. Eu também queria saber. Achei. Tá no... 500 por menos 1.370 e eu já vi o Rhinos. É, Rhinos. Qual você tá? Bem. Ah, de Dab, mano. Bom, se eu te falar que você só me dá um de dano... Toma. E aí? Quanto de dano eu te dou? Mano, eu falei, não vou usar a espada de fogo pra não ficar chato no PP. O que esse cara faz e taca fogo em mim, velho. Nossa. Olha isso, mano. Que maluco. Mano, meu Deus. Eu vou usar a minha espada de fogo? Mano, eu vou usar a minha espada de fogo. O que aconteceu com o cara, velho? Nossa, mano. Ele não tá pegando fogo? Ah, é óbvio que ele não pega fogo, né? Ele tem efeito. Nossa, ele... Meu Deus, que cara jumento, velho. O cara é bom mesmo. Pô, né? Ele tem efeito. Nossa, ele... Já era. Morreu. Mano, eu não vi isso. Eu não vi isso. Meu... Mano. Rhinos, o que que tu fez, cara? Eu explodi. Mano, que cara jumento, velho. Por que você fez isso? Não, eu fui jogar o poder em você. Daí eu errei. Meu Deus do céu, mano. Cadê você, Michael? Passa o acorde. Onde você tá, Michael? Ah, não. Tô chegando. Não, tô chegando. Passa o acorde? Não, tô chegando. Aqui, ó. Ah, que beleza. Já tô vendo, já tô vendo aqui. Mano, eu só tô com 70 de vida. Óbvio que eu vou dar mais... Ah, mexe com meu pãozinho aqui. Tá, com meu pão aí. Detroit smash! Ai, errei. Toma, acertei. É, não dá muito tempo, não, por esse. Não dá, não? Então não vai na espadada, então. Então não vai na espadada. É a espadada, dá dano aí? Dá dano? Dá, dá um dano... Você dá um dano legal. É, dá um dano bom. Beleza. Quanto você tá de vida? 70... 69, agora. Beleza, então eu virei o jogo. Nossa, tá mudando. Eu virei o jogo, então. Você tava ganhando. Ai, eu acho que você dá mais dano. Essa espada é bem mais forte. Eu tô com 50... Ih, eu tenho um cap, ó. Ah, como assim, velho? Eu vou esperar o efeito passar, eu não sou bobo. Eu corro atrás, então. Você tem quantas cap? Não sei. Tá bom, então. Acho que o efeito já passou, acho. Deixa eu ver. Beleza, acho que aqui o efeito já passou de cap. Isso, joga, joga em Lp, vai. Já passou o efeito. Beleza? Tá. Vai, sim. Vai ter que ter cap pra me tancar, hein, fi? Não. Beleza. Vai ter que ter cap, hein? Bota a cap aí, fi. Você tem outra? Bota, solta, fi. Esqueceu? Tá bom. O solta, você vai avisar quando você morrer. Tá com quanto de vida aí, fi? Nossa. Nossa. Tá com quanto de vida aí? Tá. 60. Quanto? 60. Tá bom, então. Ih, que eu já fugi. Óbvio. Não, eu tenho 15 pil. Você tinha cap? Óbvio. Ah, mano, eu comi cap ainda. Não é aquela hora. Nossa, ferrou. Nossa, aí esse combo. Meu Deus. Ah, mano, quantas cap tu tem, cara? Só essa, só. Nossa, legal. Beleza. Limpo inventário. Também tem essa aí, cara. Tá bom. Bora. Já era, só cap. Esse cara de... Já era. Mas tem essa só absorção, né, mano? E sua espada dá mais... Sua espada é mais forte que a minha. Quanto de dano dá sua espada? 13 de dano. A minha dá 10. É que eu tenho uma que ela dá 14 de dano, só que ela dá fogo, mano. Falei que eu não ia usar, então eu não vou usar. Beleza? Beleza. Tá, você tá sem armadura. Não, eu tô até agora ficando quebra a armadura. Você tá sem armadura. Nossa. Não, tá sem combate aqui. Calma aí. Calma aí. O quê? Esse moço não pula, não. Você tem... Você quer voar por quê, cara? Mano, quanto você tá de vida? 30. No. Eu vou morrer. 30? Vamos lá. Uh! Uh! 10! 10 de vida! 10! Você tava com 30. Mano, até guspir aqui. Mano, você tava com 30 e eu tava com 17, mano. Nossa, mano. Ô, Crazy. Oi. Crazy, vem aqui, vem aqui. Peraí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Não, 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 não. Eu vou perder minha click. O quê? Pronto, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Cara, é comediante, velho. Cara, cara. Vem cá, mano. Eu vou te sentar a porrada, moleque. Nossa, mano. Eu quero comer diante, mano. Olha isso. Ele próprio se matou, Crazy. Por que você sabe bater... Mano, o seu time... Não, calma. Tempo, tempo, tempo. Mano, o seu time próprio se matou, velho. Caraca, velho. O que você tem que falar? Ah, antes, eu acho que a gente não mostrou legal essa Adam, galera. Eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, que... Mano, essa Adam aqui, ela é bem legal de Boeco no Hero. Por que eu falo que ela é melhor? Porque ela tem... Mano, tem várias e várias click, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem estar vendo, tem, tipo, muito. Eu tenho muita click, ó. Tem até a explosão do Bakugou. Eu vou pegar as evoluídas já aqui. Que nem, ó. Tem a One For All, fase 4. Essa daqui, caraca, é mais forte do que o que eu tava usando, hein. Tem essa One For All que foi a que eu usei. Tem... Mano, tem muita click, galera. Tem muita click, ó. Do Todoroki. Vamos ver aqui. Tem essa daqui que é do... A Hellflame, que é do... Qual mesmo? Do Endeavor. Tem a click de explosão 2, mano, que é bem forte. Eu vou mostrar aqui pra vocês essas click, mano. Cara, é muito massa, mano. Vamos lá, One For All, fase 4. Essa daqui é um pouco mais forte do que a que eu tava usando, ó. Beleza? Tem essa daqui meio quente, meio frio, mano. Que é a do Todoroki, como você pode estar vendo. Tem essa daqui que é a click do Bakugou, mano. Olha que massa, ó. Do Bakugou, ó. Toma. Toma aí, ó. E toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Explode, ó. Calma. Caraca, eu errei a explosão, velho. Beleza, eu errei a explosão. Tem essa daqui, galera. Que bom. Qual click é essa? Ah, não. Essa é a da explosão. Aquela é do Endeavor. Toma aqui, a da explosão. Essa daqui é a do Bakugou, galera. Não dá dano, não. É, não dá dano, mas... Bom. É uma adona bem legal pra vocês explorarem e jogarem, galera. Tipo, mano, é bem completinha. Então, se você quiser jogar uma adora de Boku no Hero, eu realmente recomendo essa, beleza? Eu acho que esse vídeo não ficou tão bom, porque eu não explorei tantos, assim, as clickies. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aqui no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e ative o sininho. Eu tô postando três dias por dia. Meia-dia, três horas da tarde e seis horas da noite. O download do Adon tá aqui na descrição junto com o canal desses dois doidos aí. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapazadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau Tchau.